Música Vamos para mais uma notícia Também no Rio, olha só Uma tentativa de roubo de carga terminou em tiroteio Dá uma olhada aqui A polícia disse que fez uma abordagem a suspeitos na BR-040 em Duque de Caxias Na Baixada Fluminense quando começou o tiroteio Um dos suspeitos morreu e três foram presos Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal apoiava a ação e chegou a pousar na pista Essa ação durou quase 20 minutos e provocou um enorme congestionamento Uma lentidão de 8 quilômetros Música 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 Música